Então, olha só, pegou essa estrutura aqui e, putz, cara, pode acreditar, você pode ser o cara mais antigo do mundo ou o cara mais novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Copia esse formatinho aqui e segue até o dia que você for aprovado que vai dar certo. Quem me ensinou isso aqui foi um auditor da Receita Federal do Brasil. Isso aqui não é esquema de polícia federal, tanto que ninguém nunca tinha visto essa porra no Brasil antes de eu começar a produzir isso, não. Eu que joguei isso aqui, fase 1, fase 2, fase 3. Se tinha uma coisa original para a Polícia Federal, fui eu que joguei, mas não fui eu que criei, quem criou foi o menino, quem estudava para o auditor. Só que a diferença dele eu tive que adaptar, por quê? Ele estudava quatro matérias por dia para o auditor da Receita, porque eram 19 desdobrados e 23. Eu não preciso fazer essa porra, porque se você for ver, a gente estuda na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente estuda umas dez matérias, muito puxado, doze. Muito puxado, mas o legal é rodar dez na cabeça, tá? Então você faz assim, ó. Você pega aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vocês que estão no presencial, vocês vão desconsiderar a aula do dia, salvo por um motivo que eu vou dar para vocês aqui, só isso. E o pessoal do online vai desconsiderar a videoaula, tá? Porque videoaula é aula, normalmente. Você vai considerar só o estudo dirigido, o que você estuda em casa. Olha como é que faz a diferença. Quando eu monto isso aqui, eu não monto a aula da noite. Eu monto só o que você estuda em casa. A aula que você estuda, igual você vai vir hoje à noite, vocês têm aula de que hoje? De que? Caralho. Ah, aula com quiolo. Beleza. Ah, é a mesma aula de manhã, aula da noite, tá certo. Você vai ter aula com quiolo, que é matemática. Você vai ter aula comigo amanhã, de penal. Na prática, se você escolheu um horário para você assistir a aula, e ó, diga-se de passagem. Você sabe qual é o grande erro? Eu tenho mais ou menos uns 500 alunos no presencial aqui de Cascavel. Você sabe quantos alunos eu tenho matriculado nessas turmas aqui no online? 32 mil alunos. Só nas turmas de polícia. Ou seja, só no arcabouço do Alfa, que estuda com a gente, e ouve os mesmos professores falarem, você já concorre com mais ou menos uns 32 mil e 500 alunos. E sem edital aberto, sem nada. Você imagina quando sairia edital? Tem 100 mil inscritos, vai ter 60, 70 mil alunos na plataforma do Alfa. Troço mais absurdo do mundo, cara. Então você concorre com todo mundo e concorre bem. Então você tem que fazer a diferença como? Estreitando a coisa. Ou seja, quando você tiver aula, você tem que considerar um horário certo de aula. Por isso que eu proíbo, aluno aqui do presencial, assistir aula de manhã e à noite. Eu proíbo pela coisa básica. Se você assistir aula demais, você não vai ter tempo de fazer outras coisas. Então a pessoa que está em casa do online, às vezes quer ficar o dia inteiro assistindo aula. Não funciona. Você tem que pegar um horário, assistir aula, como se fosse a sua aula do presencial. Qual é a diferença do pessoal da... Quando você estava na web? Você que veio da internet, né? Não é você que veio? Você veio da web. Você estudou com a gente na plataforma. Tá. Quem mais estudou online aqui? Qual é o grande problema de dar online? Você estuda a hora que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Que são o que contam pra você. Propaganda é pior merda. Estude a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E eu falo pra não estudar deitado, não estudar em qualquer hora, ter rotina e todo mundo falando ao contrário. Você tem que ter horário pra estudar. Caralho, se o seu curso é à noite, o presencial aqui é das 19h15 às 22h45. Você tem uma noção cúmulo do absurdo? Quem assiste minha aula, eu tranco você ali. Se você chegar atrasado, você tem que entrar no horário certo depois. E na hora de ir embora, quando eu começo a fazer o exercício, eu boto dois caras sentados ali pra não deixar ninguém sair, porra. Só sai mesmo quem vai ficar a pé aqui. Pra você ter uma noção. Então, você aqui é controlado. O cara que tá em casa, às vezes, não consegue se controlar. Tem que conseguir, porra. Tem que ter um quarto, tem que ter uma placa, tipo assim, meu curso preparatório. E tem que simular aquela, porra, mãe, tchau, dá um beijo aqui, tchau, vou pro curso. Fecha a porta, entra, tranca, bota um fone de ouvido, o mundo pode acabar lá fora, que você não vai sair dele de dentro. Então, tudo é rotina e organização. E tudo é como você faz as coisas. Beleza. Teve aula aqui, vocês tiveram aula, não esquece, quem tem aula à noite, quem tem aula de manhã pode fazer isso no final do dia também, não tem problema. Mas eu vou colocar como se fosse à noite. Chegue em casa e, pelo amor de Deus, cara, faz a revisão da porra da matéria. Aí tem gente que me pergunta, Evandro, o que é revisão da matéria? Eu já falei pra vocês 500 vezes. Se você tem 12 matérias, compra 12 cadernos, para com essa porra de caderno 10 matérias. Essa porra não funciona. Por que não funciona? Porque vai virar uma zona a tua vida. Repara só. Você tem aula de segunda a sexta, aí você tem aula de penal aqui. Mas você tem bateria de exercício de penal. Aí chega final de semana, você tem bateria de exercício. Aí você chega domingo, você tem simulado. Se você começar a se bagunçar na organização, daqui a pouco vai acontecer o que eu tenho certeza que já aconteceu aqui com um monte de gente. Você chega em casa, tá todos os materiais ali, você não sabe o que vai estudar no dia, você não sabe achar. Você joga tudo fora que você viu durante o ano, que você esqueceu. Então, organização é fundamental. Chegue em casa, o material que você vai copiar pode ser qualquer coisa, pode ser um pedaço de papel aqui. Mas chegou em casa, se obrigue, cara, a passar limpo direitinho. Porra, vi do artigo primeiro, o artigo terceiro com o Evandro. Porra, na segunda aula, vou passar a equivalência dos antecedentes causais todinho. Vou passar todo o dólar e culpa. Vou passar a primeira teoria da árvore do crime. Putz, cara, agora eu tô na metade do código penal. Caralho, eu cabia a parte geral. Aí tá, você tem um caderno todinho de parte geral organizada que você assistiu aula e revisou. Você começa a montar o melhor material da tua vida. Por quê? Você tem a parte geral toda ali. Toda vez que você fizer uma questão, que tiver uma questão que não tá na parte geral do seu caderno, é porque tá na hora de você pegar aquele tópico e acrescentar aquele tópico ali. Putz, cara, o Evandro não falou o que é erro de proibição indireto. O Evandro não falou o que é continuidade típica deletiva. Não tem no caderno. Pega aquele tópico, busca e junta e monta no caderno. Então, convenhamos, depois de um ano, dois anos estudando aqui, se você fizer isso que eu tô falando, o seu caderno vai ter todos os conteúdos possíveis e inimagináveis sem fazer aquela asneira de pegar... Cadê um livro? Me empresta esse livro aí. Sem fazer aquela asneira que o pessoal faz em casa, que pega uma doutrina de penal. Você imagina, 12 matérias. Você imagina se você tiver 12 livros desse tamanho pra você ler aqui, ó. Os monitores que estudam comigo, eles... Lógico, eu tenho doutrina ali pra eles acompanharem. A gente compra um monte de livro pra eles e tal. Eles ficam aterrorizados comigo, porque eu chego e falo assim, cara, pega o tópico X e estuda todo. Aí ele estuda um tanto assim, ó. Aí eu pego. Agora pega as outras duas folhas, as últimas. Aí eu vou lá e circulo tudo que é importante. Ele fala, cara, Levanta, você tá falando que de um tópico desse tamanho, só esses dois aqui são importantes? Eu falei, só. Então, isso que é o verdadeiro resumo. Quando você faz resumo, quando você faz esquema de aula, na prática você só tá colocando no caderno o que cai. Eu controlo tanto os professores, tanto da internet quanto do online, mas tanto, 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 que ele só bate em cima do edital. Na prática, quem pergunta assim, como eu faço resumo? É só você passar limpo tudo que você viu em casa, no seu caderno, você já tá fazendo um resumo de aula e ir completando. Caralho, teu caderno vai ficar foda. O caderno mais foda que tinha aqui foi da Cheyenne Delmarco. Por isso que eu falo que o ser humano é mau, cara. O ser humano não nasceu. É Hobbes lá, homem, lobo do homem. A Cheyenne pegou o caderno dela, de três anos e meio montado, deixou na coordenação e falou assim, isso aqui é pro pessoal tirar xerox do que é importante. Isso aqui foi o que mudou a minha vida. Sabe o que fizeram com o caderno da menina? Alguém catou, botou de baixo do braço e levou. Não dá vontade de matar o cara, cara? Eu falei, cara, você não tirou nenhuma cópia a Cheyenne. Ela, não, eu deixei lá na boa vontade. Eu falei, porra, de boa vontade, o inferno tá cheio. Então, o que você faz? Monta teu caderno e revisa. Primeira regra. Aí você vem e monta o seu plano de estudo. Beleza. Qual é a sugestão de hoje? Junho, julho de 2017. Vou te apontar as matérias que você tem que estudar. Português, Informática, Raciocínio, Administrativo, Constitucional, Penal, Processo, Leis, Administração e AFO. São as matérias que você tem que estudar de verdade. Trânsito, Física, você só estuda, assiste uma aula, monta o seu caderno e tem o caderno em casa e não bota no plano de estudo. Você só monta o caderno. Você só assiste aula e faz revisão. Assiste aula e faz revisão para depois, quando chegar o edital, você ter a matéria na mão. Então, Economia, não estuda aqui. Mesmo quem tem no online e quiser dar uma passada para saber como é que é montar caderno, beleza. No presencial, eu não dou. Contabilidade, pelo amor de Deus, começa a estudar um ano antes. Então, aqui no presencial, a gente não começou a ter contabilidade. Então, eu vou botar na grade. Mas o pessoal do online que já tem a contabilidade, já enfia na grade, já adapta na grade. A arquivologia, o véio ali é foda, porque ele vem... Quem ganhou o livro dele? Putz, cara, essa porra desse livro aí tem um conteúdo todo. Ele separou tópico, assunto, esquema, e ele pegou a aula dele inteira e botou no livro. Isso ele não quer que fala. Tipo, não, quem lê o livro de questão não precisa mais estudar arquivologia. Não precisa mais, não. Está tudo nessa panada aí. Você vai ver como é que é fácil, cara. Ah, eu estou trabalhando num lugar onde é muito úmido, eu limpo com o quê? Com pano com álcool, com pano seco, com pano molhado. É isso aí que cai, porra. Quando você for ver, não estou de sacanagem. É o tópico de matéria que cai de arquivologia. Beleza. Então, ó, uma, duas, três, sempre coloca número par. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, isso aqui é uma sugestão. Eu tenho uma grade par para você estudar. Aí você vai rodar as matérias durante o dia. Escolhe duas, cara, e pensa assim. Cadê o mineiro que estava aqui? Cadê você, mineiro? Onde eu te coloquei? Aqui. Você estuda manhã uma matéria e tarde outra matéria, não é, mineiro? Não é isso que você estuda? Beleza. Qual o horário que você rende mais? O que você gosta mais? Você está com mais tesão, manhã ou tarde? Primeiro horário. Então, o primeiro horário sempre vai às básicas. Não vai nem matéria que você gosta menos ou gosta mais. Você não tem obrigação de gostar. Você tem que estudar as básicas sempre no horário que você está mais descansado. Então, amigo, pega no primeiro horário e coloca, olha aqui, português, raciocínio lógico, matemático e informático. E quando você fala raciocínio lógico, vai matemática junto, tá? Porque o que cai para vocês é, deixa eu ver se eu lembro, álgebra das preposições, silogismo, teoria dos conjuntos, tabelinha, verdade, análise combinatória e probabilidade, matrizes, deixa eu ver mais o que que cai. Eu acho que é isso, tá? E algumas questõezinhas daquela encontrando o culpado, que andou caindo ultimamente no SESP. Tipo assim, você está de vermelho, ele está de verde, ele está de azul. O de vermelho sempre fala mentira, o de verde fala verdade, e aqui ele nunca, você nunca sabe se ele está falando verdade ou mentira. Aí vem a questão e pergunta como é que é. Isso é pura análise combinatória. E aquelas questões de psicotécnico, que o Lustosa gosta de dar, que ele é um inferno aquelas questões. Beleza. Colocou aqui, português, informático, raciocínio, você já matou três questões, ó. Já matou três matérias. Uma, duas, três. E aí você começa no segundo horário, que é a matéria que você mais gosta. Vamos lá. Administrativo e constitucional, todo mundo gosta. Ou quem não gosta de ver a FALT dando aula? A FALT é foda, né, cara? Vocês gostam dela? Do caralho. Quem chegou a assistir a FALT aqui no começo, que ela começou aqui? Você lembra que ninguém gostava da FALT? Caralho, eu passei muitas tardes ensinando a FALT da aula. Divisão no quadro, letra no quadro, putz, só bota o que cai, transposição de faculdade para concurso, faz todas as questões do tópico, se organiza. A professora é montada para poder entrar e fazer o que ela está fazendo. Montada. Olha que bacana, cara. Então você tem que gostar da aula dela. Aí vem a aula de... Todo retardado dá. Penal, processo penal e leis. Qualquer retardado dá aula disso. Penal, processo penal e leis. Beleza. Aí o que você faz aqui? Encaixa no primeiro horário. Geralmente matérias que você odeia. A FI e administração. Porra, a FI e administração não são matérias que você goste de estudar, cara. São matérias enjoativas, são chatas. E você vai rodando nela até um ponto que ela vai saturar. Aí você vai só para os exercícios. Mas aí a gente vai passar disso. Aí o que eu fiz aqui, cara? Eu montei conjuntos. Eu montei o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto D e o conjunto E. Eu montei cinco conjuntos. Ou seja, o primeiro conjunto você estuda português e administrativo, raciocínio lógico, constitucional, informática e penal. A FI e processo penal, administrativo e leis. E você vai seguir isso, cara, até o seu plano de estudo parar de fazer efeito. Sabe como é que ele para de fazer efeito? Você só sabe no simulado. Por isso que fazer simulado é importante pra cacete. Um monte de gente não mede. Quando você faz o simulado, você não consegue saber se você foi mal no simulado só pela sua nota final, não, cara. Quer ver? Como é que você está batendo em nota de simulado? 40. Já se reparou que às vezes você fala assim, caralho, não sai do 40? Eu tenho um monte de aluno aqui. Eris nunca saiu do 40. Chayane nunca saiu do 40. Rafael nunca saiu do 40. Gustavo, então, porra, quando era 40, era uma vitória. E eu disse que o Rafael, o último, o Rafaelzinho que está na PRF, o último simulado dele, antes da prova, ele fez 35 pontos. Arrebentou, fez 76 na prova, 73 na prova. Mas por quê? Porque ele nunca deixou acumular. Mas eu sempre conversava com os alunos. Ele falava, cara, eu vou te mostrar teu erro. Tenta fazer isso em casa e traz pra mim. Você vai pegar o seu simulado, você vai ver que você não está mal na prova inteira, você vai ver que você está mal em uma ou duas coisas só. Você pega o seu simulado. O grande exemplo foi o Átila. O Átila, quando estava aqui, ele até passou pra Polícia Civil do DF, Polícia Civil de Pernambuco. Ele é pernambucano, João Pessoa, e vai voltar agora, no final do ano. Ficou aqui comigo uns dois anos, não um ano e pouquinho. Ele chegou um dia pra mim, desesperado, falou assim, caralho, não sai dos 38, 39, 40, não vou passar em nada, vai dar errado minha vida. E ele não entrou na Polícia Federal por causa de dois pontos. Ele falou, caralho, cara, o que está acontecendo de errado? Aí eu peguei a prova dele, estava assim, número de questões, certo, errado ou em branco. E aí eu dou uma fórmula de bolo pra vocês, que é fórmula de bolo mesmo. Questão de SESP não deixa a questão errada, tá? Não deixa a questão em branco. Mas se tiver que deixar a prova via do capeta, o legal é deixar 6, que é 5% da prova. Já está começando a ficar ruim, mas ainda é saturado, você deixa 12 questões de 120. Se deixou mais do que isso, você está reprovado. Você não passa, a probabilidade de você tomar um ferro na prova é muito grande. É simples. Se você fizer 90 e deixar 30 em branco, você tem 90 questões pra ter uma margem de erro. O aluno mais foda que eu conheço, mais foda, ele erra 15 questões fáceis, fáceis, numa prova. Isso quando erra 15, porque geralmente você erra mais. Se o cara errar 15, 15 vezes 2, 30, subtrai aqui, dá 60 pontos. O cara fica sempre naquele, faltou 1, faltou 2, faltou 3, o cara não entra. Então tem que fazer as questões. Beleza. O primeiro erro na época que eu identifiquei dele foi um monte de questão em branco. E o dele foi fácil, cara. Quando eu bati o olho, eu falei, ah, por isso você está fazendo 38, porra. Olha só o que está acontecendo. Informática, você abdicou dela. Porra, na época eu tinha colocado 9 questões, por exemplo, de informática, e ele deixava 9 em branco. Ele não fazia nada. Falei, caralho, você não está fazendo informática. Ele porque não consegue aprender. Eu falei, você não aprende por quê? Ele porque eu não gosto. Eu falei, então inverte. Começa a aprender a gostar, estudar, então aprende na força. Porque você está deixando 9 em branco, vai dar ferro. E aí ele me mostrou o raciocínio lógico, que eu via onde estava o pé sujo dele. Tipo, a gente colocava umas 12 questões de raciocínio. Aí era assim, ele acertava uma, ele errava 8 e deixava 3 em branco. Eu falei, meu filho, o que está acontecendo contigo? Olha o que você perdeu na tua prova. 8 vezes 2, 16, mais 3, 16, 17, 18, 19. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar que ele perdeu 5 pontos em informática. Porque ele deixou tudo em branco, vamos supor que ele ganhasse 5. Você soma mais 5 aqui, dá quantos pontos nessa brincadeira? 24. Porra, se ele está fazendo 40, na verdade, automaticamente uma prova razoável dele, ele pularia para 64. E raciocínio lógico é o tipo de coisa que você tem que chegar na prova, você tem que acertar quase todas, você vai perder uma. Por mais que você ache que você vai perder tudo, você não vai perder. De tanto que você viu aqui. De tanto que você viu. Isso assim, lógico que a gente tem um macete, cara, que eu vou fazer com vocês um dia de prova. O que eu vou fazer? Você já viu que eu bato direitinho o que cai? Álgebra das preposições, silogismo, tabelinha verdade, se cair trânsito. Sempre caem aquelas questõezinhas assim. Ah, o carro tem 3 números e 3 letras. Se a gente acrescentar mais uma letra, quantas combinações a gente consegue fazer diferente? Caralho, as questões são muito visíveis. Aí eu peço Lustosa para montar uma bateria de 50 questões pré-prova. Esse é o nome. Geralmente é uma, duas por tópico. O que você faz, quem está mal no raciocínio? Fica uma semana inteira fazendo só aquela mesma bateria que o cara te deu. Senta no gramado antes de fazer a prova lá na faculdade que você vai fazer a prova. E antes de entrar na prova, refaz umas duas vezes aquela bateria de 50. Você vai tão massificado naquele troço que quando você bater o olho, você vai ver se está certo ou errado. E aí você ganha maior quantidade de questões. Ou seja, na verdade, às vezes não é a prova inteira. É uma ou outra que você abdica. Ou às vezes o aluno fala, porra, estou indo mal. Tá, você estudou administração? Não, Evandro, eu não estudei nada. Quantas questões a gente botou no simulado? Dez. Porra, você já saiu com dez pontos a menos, porra. Ah, não estudei nada de AFU. Aí caíram entre administração e AFU, 14. Se você não estudou nada daquilo, você saiu com quantos pontos a menos? 14. Por isso que se tem uma grade da tua prova e você abdica de uma ou duas matérias, você abandona ela, você está fodido. Olha só, você imagina no concurso de 2014, o puto que falou assim, ah, eu não vou dar muita ideia para as básicas não e abandonou o raciocínio lógico. Vieram, salvo engano, dezoito. O que o cara faz com dezoito questões que ele não faz? Ele perdeu a prova, acabou a prova. Por que acabou a prova? Tira dezoito questões potenciais que você deixou ali inteira em branco. Já era a tua prova. Então tem que estudar tudo e tem que fazer um pouquinho de cada coisa para poder chegar na aprovação. Legal. Para isso, montou aqui o A, o B, o C, o D e o E, começa a se medir no simulado. Você só vai mudar esse estudo seu na hora que o simulado começar a fazer efeito. O que você erra muito? Beleza. Você cria aqui o F. Aí sabe o que você faz? Você cria o F e cria o G. Aí você faz aqui. Coloca português aqui de novo, coloca português aqui de novo, começa a saturar português. Aí qual é a segunda matéria que você está pior? Beleza. Aí você enfia informática aqui, enfia informática aqui. O que você faz? Você estuda todas as matérias e acelera. O acelerador vai estar pegando você. Aí, o grande macete do negócio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia. No décimo dia, você está vendo de novo a matéria. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. Beleza. O que você está fazendo? Você está rodando as matérias na sua cabeça e ele acabou de fazer um negócio que é especificidade dele, porra. Ele pisou no acelerador em duas matérias que estão prejudicando ele pra caralho no simulado. Ou seja, ele está rodando todas as matérias e está pisando no acelerador em duas. Isso aqui você pode adaptar do jeito que você quiser. Você só não pode alongar demais, cara. O que é alongar demais? É ver, por exemplo, português aqui. Aí botar uma grade muito grande e depois ver português aqui de novo. Ver depois de 20 dias, que aí vai dar merda. Sabe como é o nome disso? Paciência. Ô, você é de onde? Caramba, por que você tem sotaque carioca? Ah, então é por isso que você está falando assim, caralho, você está lembrando de mim, né? A gente não, você viu? Como é que os caras começam a falar assim, tu escura. Mas não é que você começa a pegar uns carioca carioca, não é assim que os cariocas falam? Às vezes quando chegam uns cariocas aqui, carioca e da gema, ninguém já morou no Rio. Putz, cariocas, aqui os cariocas da capital mesmo não falam assim? Mas putz, qual é, cara? Beleza? Ah, vou tirar sua dúvida aqui, cara. Baiano carioca. Acabou o nome, cara. Putz que pariu, agora daqui a pouco eu vou ter um... A miscigenação é foda, daqui a pouco eu vou ter um pernambucano gaúcho. Putz, cara. Baiano paraense. Que é foda, né? Mas vamos lá. Vamos pegar uma matéria aqui em português, cara. Português é assim, ó. Você separa português em morfologia e sintaxe. Esses dias falaram morfologia e sintaxe. Falei, não, é sintaxe. É assim que fala. E aí é quase que uma árvore do crime, sabe isso aqui? Já pegou morfologia e sintaxe? Você viu que é uma árvore do crime? Para você chegar a fazer... Conseguir de fé e fato fazer uma análise sintática da coisa. Tipo assim, o Evandro... E eu vou chegar lá, tá? Que é lindo. Putz, eu vou forçar aqui. Morreu. Se eu morrer, eu vou ser santificado. Beleza? Mas vamos lá. Para você chegar a fazer isso aqui que eu vou fazer, ó. Vamos lá. Onde está o... Quantos verbos tem aqui? Você que vai mal no português, você falou. Quantos verbos tem? Tá. Verbo ser e... Morrer. Você tem dois verbos, tem quantas orações? Tem duas. Qual era a ação principal aqui? Não. Essa aqui não é, não. Esse aqui é o pronome relativo ou não é? Pronome relativo. O que é pronome relativo. O qual, a qual. Que, cujo, onde. Fala. O qual, a qual. Que, cujo, onde. Preposição. Você vai falar todas as preposições? A, quando, em, para, por. Pronto. Acabou. Pronome relativo. O qual, a qual. Que, cujo, onde. Preposição. Acabou. O meu jeito de estudar é esse, pessoal. Eu sou resumido em tudo, tá? Beleza. Você tem pronome relativo aqui? Como é o seu nome mesmo? Sérgio, você tem pronome relativo aqui? Se você identificou como pronome relativo... Evandro, como é que eu identifico? Substitui por o qual e a qual. Ô, Evandro. O qual é lindo, morreu. Fez sentido? Fez. É pronome relativo? Foda-se. Se é pronome relativo, obrigatoriamente dá início a uma oração subordinada adjetiva. Se é a oração subordinada adjetiva, toda frase que tem um verbo na frente e um pronome relativo atrás, ela dá início a uma ação subordinada adjetiva. Isso é regra geral, não tem para onde correr. Aí, essa porra dessa oração pode ser duas coisas. Ela pode ser restritiva ou ela pode ser explicativa. Beleza. O professor dá aula de um jeito e eu aprendi de outro. O meu primeiro professor me explicou de um jeito e nunca mais eu esqueci essa porra. A árvore de maçã. Como é que eu sei se essa merda é restritiva ou explicativa? Eu desenho uma árvore de maçã na minha cabeça. Árvore de maçã A, árvore de maçã B. Ó, não conta-se para a Jean Carla não que ela vai me matar, tá? Que ela fala que não funciona. Ela funciona assim. Olha só. Se tem pronome relativo, eu já sei que é uma oração subordinada. Se ela é uma oração subordinada, funciona assim. Ô, Evandro, morreu, faz sentido? Tira essa daqui. O Evandro morreu. Faz sentido. Então eu tenho a primeira oração. Que é lindo é a segunda oração chamada oração subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela tem um pronome relativo. Na verdade, esse pronome relativo, ele remonta ao termo antecedente, o Evandro. Você tem que ler a frase assim. O Evandro morreu. O Evandro é lindo. É assim que você lê. Então esse que, na verdade, ele é um pronome relativo e ele aqui dentro faz a referência anafórica, anafórica que vem atrás. Ele puxa o sujeito aqui para dentro. Na verdade, ele é o sujeito da oração subordinada. Aí eu tenho que saber se ela é restritiva ou explicativa. Mas eu já sei que o que é sujeito. Porque antes do que ser sujeito, eu já sei que o que é o pronome relativo. E eu sei que ele dá início a uma oração subordinada adjetiva. Beleza. Mas ele é o sujeito do verbo aqui ser. Pronto. Eu já aprendi. Legal. Evandro, como é que você descobre se é restritiva ou se é explicativa? Se for explicativa, tem as vírgulas. Não é a vírgula que transforma em explicativa. Mas se for explicativa, tem vírgula. E se não for explicativa, não tem vírgula. Pergunta. Essa oração aqui, ela é restritiva ou explicativa? Pensa comigo. Quem falou restritiva? Ô Senhor, abandona esse corpo. Ó, pra ser restritiva, tem que ter oportunidade de quê? Restringir. Olha só. Os alunos dessa sala. O aluno dessa sala é burro pra caralho. Eu tô falando, o aluno da sala é burro pra caralho. Todo mundo é burro pra caralho ou eu vou ter que escolher alguém burro? Você. Eu tô restringindo você de universo, não tô? Pra ser restringido, tem que ter a oportunidade de restringir, cara. Olha só. Árvore de maçã. Beleza. Fruta 1, fruta 2, fruta 3 e fruta 4. Olha só. A fruta da árvore A tá podre. A fruta. Uma fruta da árvore A tá podre. O que você vai perguntar? Qual? A fruta. Naturalmente, eu vou ter que restringir ou não vou ter que restringir? Falei essa daqui, ó. Beleza? Agora, essa segunda árvore de maçã aqui. A fruta da árvore B tá podre. Eu preciso restringir ou eu tô explicando que nessa árvore tem uma fruta podre? Toda vez que você não puder restringir, é explicativo. Quando você puder restringir, obrigatoriamente é restritiva. Ô, Evandro, não entendi. Agora, vamos lá. Tá vendo essa frase aqui? Quantos Evandos existem? Não, a gente tem um contexto. O Evandro quer ser o professor que tá dando aula. Quantos Evandos existem? Um. Precisa restringir essa merda? Não precisa. Então, tem que ter vírgula, porque é explicativo, porque sou eu. Ou Evandro, vírgula. Obrigatoriamente tem, porque não tem como você restringir. Agora, imagina assim. Olha aqui. O meu tio. Olha só. O meu tio. Aí, esse termo aqui tá se referindo ao texto motivador que cai na tua prova do SESP. Aí, tá assim. O Evandro tem o tio João, o tio Beto e o tio Mansur. Eu tenho três tios. Aí, vem a frase embaixo. Referente ao texto acima, informe se a frase deve ter vírgula ou não. Aí, vem. O meu tio, que é lindo, morreu. E eu tô no texto falando que eu tenho três tios, três são lindos. A primeira coisa. Tem vírgula ou não tem vírgula? Restritivo, você tem que ter oportunidade de perguntar qual deles é. Tem que restringir. Se é explicativo, não tem como restringir. Nesse caso aqui, eu tô perguntando, o meu tio, que é lindo, morreu. Eu tenho que saber qual dos três tios, não tem? Então, eu tenho que restringir um deles, porque não morreu os três, só morreu um. Se eu tenho oportunidade de restringir a árvore de maçã, eu tô perguntando qual delas. Ah, é só uma. Então, o meu tio, que é lindo, morreu. Eu vou perguntar, porra, mas qual se eu tenho três? Eu tenho que restringir. Ah, eu vou escolher. Esse morreu. Então, dos três, eu escolhi um. Então, não tem vírgula. Agora, se eu tô falando que eu tenho um tio só, bum, eu vou chegar aí pra falar assim, o meu tio, que é lindo, morreu. Quantos tios eu tenho? Um só. Precisa restringir? Não. Mete a vírgula. Aprendi assim com essa porra. E aí, eu faço análise sintática da frase inteira. Mas, como é que você chega aqui? Você fala, caralho, ó, o Evandro é foda, né? Salva de palma pra Evandro. Caralho, Evandro dá aula de português, informática, assassino, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, afa, administração, economia, contabilidade, a porra toda. Eu não consigo dar aula de tudo, mas eu consigo dar uma noção, porque eu faço prova e eu estudo assim. Agora, como é que você chega nesse nível aqui? E olha que não tá nem exaf, tá? Você pega oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, deslocada do infinitivo, que eu tava dando aula pra eles lá. Porque tinha uma questão desse tamanho de exaf, o aluno não sabia onde tava. Eu falei, caralho, o sujeito tá aqui, o verbo tá lá na casa do caralho, eu nunca tinha visto essa porra. A gente teve que desdobrar a frase inteira e não parava de vir vírgula na exaf, cara. Um negócio desse tamanho assim, ó. A menina, ah, eu acho que eu vou trocar de carreira. Eu falei, não, cara, não precisa trocar, não. Calma. Morfologia e sintaxe. Pra lá no final você tá aqui. Só que se você apavorar, cara, você não vai chegar aqui. Por que você não vai chegar aqui? Porque, por exemplo, primeira coisa. Dentro disso aqui, você vai ter que estudar. Isso aqui tem função de artigo, mas às vezes tem função de complemento nominal. Isso aqui é o núcleo do sujeito. Isso aqui é uma oração principal. Pra você ter uma noção como é que você tá mal no português, você não conseguiu identificar a oração principal e a subordinada. Já reparou? Quando eu perguntei pra ele, não identificou? Você não identificou com o que era pronome relativo. Você não identificou que dava início a oração subordinada adjetiva. Só que o problema da língua portuguesa, por exemplo, é que ela é dividida em pedacinhos. Às vezes você... Vocês já tiveram aula de transposição de voz ativa pra voz passiva? Às vezes o aluno não quer aprender, porque vem assim, ó. Vou chegar lá, tá? Vem assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro, cara. Transpor de voz passiva pra voz ativa. Voz ativa pra voz passiva. Me ajuda. O que é um vira dois. O que tá aqui vem pra cá. O A vem pra cá. E o B vem pra cá. Não é isso? É, aqui é um... Peraí. Porra. Aqui é o verbo vira uma locução verbal. Aqui é o sujeito vira objeto. E aqui é o objeto vira sujeito paciente. Não é isso? Alô, você. Viu? Eu organizei a minha cabeça de forma a conseguir acertar a questão. Ao pessoal falar, isso aqui não cai na prova, não. Eu peguei uma prova de 2009 e o aluno tava achando que era interpretação de texto. Tava assim, é correto afirmar que trocando o termo Y. Aí botava uma frase. Aquelas que vem assim, analise a seguinte sentença. Aí ele dá a frase. É correto afirmar que trocando essa frase, por a frase que tá na linha 10, permanece a coesão e a coerência do texto. Não vem assim as questões? Mas, na verdade, sabe o que ele tava fazendo? Lá em cima tava na ativa e tava mandando trocar na voz passiva. Era a mesma coisa. Mantenha a coesão e a coerência do texto. Só que o cara não sabia que era transposição de voz. Aí vem a pergunta dele. Como é que eu faço pra estudar português? Cara, você tem que estudar pedacinhos por pedacinhos até você conseguir chegar aonde resolve a questão. Que, na verdade, é análise o quê? Sintática. Por que que às vezes você não detesta o professor? Por exemplo, a Jean Carla, quando tá dando aula. Jean Carla vai treinar comigo a Janaína. Eu já avisei pra ela. Ó, você tá terminantemente, terminantemente proibido. Se o professor de português meu der verbo aqui, eu mato ele. Quer ver? Conjuga o pretérito mais que o perfeito inteiro. O verbo você vai estudar, 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 e não vai conseguir porra nenhuma. E se cair uma questão de conjugação, eu prefiro que você perca. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que aprender toda a árvore do português. Aí vem minha dica. Pega uma sequência. Você tem, por exemplo, a apostila, que serve de apoio, mas o que vai te dar um norte é o seu professor. E aí, você tem a aula 1 do professor chegando até a aula 10. O macete é o seguinte. Bota no seu plano de estudo, organizado por caderno, e segue o seu caderno. Junto com a apostila. A apostila serve mais de material de apoio mesmo. E aí você pega aqui. Putz, a aula 1 da Jean Carla virou o dia 1 de estudo. A aula 2 da Jean Carla virou o dia 2. A aula 3 virou o dia 3. A aula 4 virou o dia 4. A aula 5 virou o dia 5. Pô, se ela deu 10 dias, quer dizer que você vai rodar 10 vezes a aula dela vendo o mesmo tópico. Legal. Depois que você terminar aqui, você volta de novo aqui, cara. E aí você vai circulando, 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 circulando. Por mais que você ache que você não está aprendendo, você está. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Você vai chegar e vai falar, putz, cara, tem razão. E aí E aí E aí E aí